Música 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 A R Amor Vem, vre Vem, vre Vem, vre Vem, vre Vem, vre Tatachanga Tatachanga Acha en diga Dibu, tabu Dibu, tabu Dibu, tabu Dibu, tabu Dibu, dibu Sabre A vez, a vez A vez, a vez, papas marie A vez, a vez, papas marie A vez, a vez, meu amor A vez, a vez, meu amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.